Olá! Tudo bem? É um prazer estar com você em mais um vídeo da Khan Academy. Nesta aula, vou lhe apresentar noções básicas de concordância. Para começar, pense comigo. O que é concordar? Se um amiguinho fala para você que gosta de abacaxi, e você diz que também gosta, você concorda com ele. Assim, concordar é se comportar de forma igual. Com as palavras acontece algo parecido. Uma palavra que dá nome pode estar na forma masculina ou feminina. Chamamos isso de gênero. Ela também pode ser singular quando se refere a um elemento só ou plural, se indicar mais de um. Isso é chamado de número. Veja esta frase. Eu vi um menino uniformizado. Pense comigo. O que eu vi foi apenas um menino. Por isso, o nome é singular e, além disso, é masculino. Veja que há duas palavras que estão ligadas ao nome. O e uniformizado. Por isso, elas foram escritas de maneira igual. Quer ver como ficaria se houvesse um outro menino de uniforme? Eu vi os meninos uniformizados. Se o menino agora é plural, as palavrinhas ligadas a ele também serão plurais. E se fosse uma menina? Eu vi a menina uniformizada. Viu o que mudou? O gênero. Então, como seria se houvesse mais de uma menina? Isso mesmo! Eu vi as meninas uniformizadas. Viu? As palavras ligadas ao nome concordaram com o nome em gênero e número. Ter esse conhecimento ajuda e muito a leitura e a escrita. Leia esses trechinhos de textos comigo. As joaninhas são um tipo de besouro. Elas são conhecidas por seu formato arredondado e pelas cores vibrantes. Esse bichinho simpático e colorido tem duas características. Formato, palavra masculina e singular e cores, feminina e plural. E como foram escritas as palavras que as acompanham? Concordando com os nomes. No primeiro caso, também na forma masculina e singular. E no segundo caso, feminina e plural. Observe agora. Existem maçãs vermelhas, amarelas e verdes. Seu tamanho varia entre 5 e 10 cm de largura. Aqui, as maçãs, no caso mais de uma, podem ter cores diferentes. Vermelhas, amarelas e verdes concordam com o nome na forma feminina e plural. Veja agora esse exemplo. Nas profundezas dos mares e oceanos, fica uma área chamada zona abissal. Nessas regiões, as águas são totalmente escuras e quase imóveis. Durante muito tempo, os cientistas acreditaram que era impossível ver plantas no fundo escuro do oceano, porque plantas precisam de luz. Aqui, temos duas palavras de sentido igual, escuras e escuro. Mas por que foram escritas de maneiras diferentes? Escuras está ligada a águas, nome feminino e plural. Escuro se refere a fundo, masculino e singular. Cada palavra concordou em gênero e número com o nome correspondente. É a concordância. Muito obrigado, bons estudos e até a próxima aula. Tchau! Tchau!